Gente da Nossa, anualmente abrimos o nosso estúdio e o nosso escritório, que é onde eu estou neste momento, no nosso escritório, onde temos a nossa árvore de Natal, para um grupo de amigos que convidamos, algumas pessoas que têm feito parte do programa deste ano, assim como também os nossos patrocinadores, são eles as pessoas mais importantes do programa de Gente da Nossa, para nos vir fazer uma visita aqui ao nosso estúdio e deixar algumas mensagens de Natal para os nossos telespectadores. Vamos ficar aqui com imagens da festa de Natal, convívio de Gente da Nossa. Anualmente, na época de Natal, Gente TV organiza um convívio natalício no nosso estúdio. Aqui recebemos os nossos patrocinadores, alguns dos convidados do programa, artistas, colaboradores, apoiantes e amigos que nos visitam para conviver com a Gente da Nossa. O nosso bem-receber inclui bofé com uma variedade de pratos, muitos preparados pelo chefe preferido e amigo, Paulo Cabral de Cabral Catering. Antes de partirem, são convidados a deixar uma mensagem de Natal para os nossos telespectadores. Desejo a todos um muito feliz Natal, um próspero ano novo, cheia de saúde, de alegria e que seja um ano de 2018, um ano fantástico para todos nós. Boas festas a todos. O meu nome é Michel Jorge, sou a Presidente da Federation of Portuguese Canadian Business and Professionals. Quero desejar a todos a vós um feliz Natal, cheio de alegria, paz e amor e tudo bom pelo ano novo de 2018. Quero desejar a todos os ouvintes e telespectadores da Gente da Nossa um Natal feliz, um ano de 2018 com boa saúde e muito próspero. Eu sinto que o ano de 2018 vai ser bom para nós todos. Dentro da área da nossa comunidade, dentro da área da música, temos muitas coisas boas para acontecer. Um grande abraço da Hermarim Camposso. É Natal, ó Deus que nos escutais, fazei que todos os dias sejam sempre Natais. E espero que a mensagem da quadra Natalícia não se derreta como a neve e fique bem viva nos nossos dias em 2018. Da minha parte e também da Elisabeth e da malta do Tabu, um grande abraço e beijinhos. Cheio coração também. Feliz Natal e um próspero ano novo do Dúlson Lúzio e as nossas esposas para todos vocês, gente da nossa e família. Muito obrigado. Feliz Natal. Os amigos da Terceira Canadá desejam à nossa comunidade, em particularmente a todos os terceirenses, um Feliz Natal e próspero ano novo. Feliz Natal! Neste Natal desejo a todos aqueles que estão doentes, que sofrem, um Feliz Natal. Desejo a todos aqueles que têm vida e saúde que não se esqueçam que o Natal é todos os dias. Sou da Terra de Jesus, onde a alma nos seduz de uma forma que é bem real e que a gente assim possa, através do canal Agente da Nossa, vos desejo um Feliz Natal. Olá, chamo-me Megan Pereira e estou cá em nome do Sporting FC Academy, cá em Toronto. Queria desejar a todos na comunidade um Feliz Natal e um próspero ano novo e que 2018 estará um ano melhor para todos. Obrigada. Feliz Natal e um Feliz Natal! Como é habitual, a Fátima e o Mátio são os produtores de imagem e organizadores de fotoboot e gravação para o programa de Natal durante o nosso convívio natalício. E foram muitas as caras bonitas e pessoas muito importantes para nós aqui no programa de Genta Nossa que passaram por cá. Alguns não puderam cá estar connosco, mas a eles também desejamos um Feliz Natal. Vamos ter que apresentar mais imagens e mais mensagens da época para o próximo programa. Vamos agora ter os últimos bons conselhos do programa de Genta Nossa de hoje e depois a parte final do programa. O meu nome é Helio Leal. Em nome da Western Building Restoration, Canada Wide Group e Ganaderia Saudita hoje, gostaríamos de desejar um Natal muito feliz e um ano novo muito próspero para todos os portugueses no mundo inteiro. Obrigado.